Que tristeza eu sinto agora em minha vida Nem mesmo a boca unida assim em outra boca Ao ver teu corpo seguro assim por outros braços Fujo de ti porque o ciúme é o meu fracasso Tu me deixaste por um alguém que não te ama E esse alguém vive contigo pensando em outra Ai que loucura ver o teu corpo em outros braços Ai que tristeza ver tua boca em outra boca Mas se quiseres voltar pra mim ainda te quero Somente tu que noite e dia eu tanto espero Mas se quiseres voltar pra mim ainda te quero Somente tu que noite e dia eu tanto espero Tu me deixaste por um alguém que não te ama E esse alguém vive contigo pensando em outra Ai que loucura ver o teu corpo em outros braços Ai que tristeza ver tua boca em outra boca Mas se quiseres voltar pra mim ainda te quero Somente tu que noite e dia eu tanto espero Mas se quiseres voltar pra mim ainda te quero Somente tu que noite e dia eu tanto espero